Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo e nesse vídeo eu vou te apresentar o segundo simulado para o concurso público para você treinar para a prova da guarda metropolitana. São questões gabaritadas para você poder estudar direitinho, porque a gente sabe que uma coisa que as pessoas que foram aprovadas em concurso público fizeram foi fazer muitas e muitas questões. Eu, por exemplo, resolvi centenas de questões para eu conseguir aprovação no concurso público de analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o concurso público que eu estou hoje. Então, vem aqui comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar de perto como é que é o segundo simulado para o concurso da guarda metropolitana. Aqui, meus queridos, como vocês podem ver, ele tem uma capa. E esse simulado começa por língua portuguesa. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, veja bem, seis, sete, oito, nove, dez questões de língua portuguesa. Aí, na sequência, começa a parte de matemática e raciocínio lógico. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco questões de matemática e raciocínio lógico. Na sequência, atualidades e conhecimentos regionais, temos uma, duas, três, quatro, cinco questões. E aqui já entra na parte de noções de direito, seguindo a ordem do seu edital. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco questões de noções de direito. Agora, noções de informática, temos uma, duas, três, quatro, cinco questões de noções de informática. Entra na parte de legislação municipal, que vai aqui da questão 31, ó, até a questão, até a questão 40. Ou seja, temos dez questões de legislação municipal. E temos também a parte de legislação específica, que vai da questão 41 até a questão número 50. Tá, beleza? Então, e aí cada uma dessas questões tem o seu respectivo gabarito, pra você poder treinar de forma organizada e se preparar para o concurso público da guarda. Se você quiser adquirir esse simulado, é só você clicar no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra você adquirir ele. Esse simulado tá num valor baratinho, promocional, tá bom? De dez reais, beleza? Então, é só você clicar aqui, aproveitar, estudar, garantir teu simulado, garantir enquanto ele ainda tá nesse valor baratinho que eu vou deixar aqui durante uma semana. Então, durante uma semana ele vai tá custando dez reais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.